Segundo a assessoria de imprensa da Copel, desde domingo, cerca de 160 mil unidades consumidoras ficaram sem energia alternadamente nas regiões sudoeste e oeste do Paraná, em função do temporal e fortes ventos que atingiram as duas regiões. Os municípios que registraram mais estragos na região sudoeste foram Pato Branco, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Realeza, Chopinzinho, Itapejara do Oeste, Palmas, São João e Verê. Agricultores como Luiz Suti, da comunidade de São Sebastião do Paraíso, entre Pato Branco e Bom Sucesso do Sul, estiveram na Copel relatando grandes dificuldades e prejuízos com a falta de energia. A vizinhança, o pessoal em calamidade, esperando, estragando muitas coisas na propriedade, inclusive eu mexo com o gado de leite e o prejuízo é grande, tudo se faz com energia, e eu vim aqui, só um passa para o outro e não estão conseguindo achar o defeito nas redes lá, e volta e meia está acontecendo, e então a gente não sabe mais o que fazer, porque eles exigem os pagamentos do dia em dia, que é um direito deles, mas o consumidor precisa exigir que eles tomem uma providência, que não venha a acontecer mais isso, que o pessoal não aguenta mais. A gerência regional da Copel, em Pato Branco, preferiu não gravar a entrevista para a TV Sidoeste, mas por meio de nota oficial, a assessoria de imprensa disse que as equipes da Copel continuam trabalhando na recomposição da rede elétrica, bastante danificada em consequência do temporal. No último boletim que tivemos acesso, ontem às 19h30, pouco mais de 7.700 unidades consumidoras ainda estavam sem energia.